Salve, salve galera pessoal, estamos muito longe de casa, um calor que é de lascar, ó, o rosto como é que tá vermelho, muito quente aqui, então, a gente tá gravando um conteúdo muito longe de casa pra vocês, é um bar, né, já logo de cara ali eu vi que é um bar, tá escrito, vou tá fazendo o registro pra vocês, né, e pedindo pra vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interaja o máximo possível, que a gente já tá puxando muita coisa boa, e você que é novo aí no canal, dá uma maratonada, que tem quase 900 vídeos já, galera, postado aqui, conteúdos exclusivos, únicos, que vocês só vão encontrar aqui no canal dos Caçadores de Aventura, então, bora pro vídeo, galera, ó, só pra uma prévia, ou seja, o que vocês vão encontrar pela frente, ó, sinistro demais, galera, bora pro vídeo, que o vídeo de hoje é show! Salve, 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 galera, a gente tá gravando num lugar muito longe de casa, agora, vou ficar devendo pra vocês o nome do lugar, que eu não sei não, se aqui é Macaé, é algum lugar, é em algum lugar, é em algum lugar, lugar sinistro, isso aqui agora eu já li ali, na faixada, já, tá logo que saiu o que que é, era um bar, bar paquera, vamos ver o que a gente acha aqui dentro, muito, muito, muito mato, muito lixo, olha lá, o pessoal fica aqui de noite, lugar super perigoso, né, mas eles ficam aqui, né, porque, acaba sendo refúgio, o lugarzinho fazendo a fogueira ali, o que dá entrada pra cá, ó, pegou um meio rabuzinho que eles vão fazendo um monte de de passagem, ó, o que deveria ser pedido, o que deveria ser pedido, que é uns, ah, é a caixa d'água, eu falei que eu não ia saber o que que era, era a caixa d'água e aqui era o banheiro, ó, aqui é a parte do banheiro, olha como é que é, assim, o ar bem sinistro, né, bem tenebroso, e aí ali é uma cama, vocês viram ali, alguém, então, o pessoal usa aquele pra dormir, vamos ver o que que tem aqui, espero que não tenha alguém aqui, não, tem gente aí? afundando aqui, ó, muita rachadura, lugar muito, mas muito perigoso, pra cair tudo assim, de uma hora pra outra, é muito fácil, e aí, gente, ó lá, ó, como é que é grande, a gente vai passar pra lá ainda, mas vamos fazer a explosão do lado de cá, que a gente vai levando todas as informações pra vocês, pegou fogo aqui no matagal, muita umidade, um lugar totalmente insalubre, e é isso aí, galera, mais um vídeo pro canal dos Caçadores de Aventura, e eu vou falar pra vocês, de passar perrengue pra caramba, pra gravar esses conteúdos, hein, hoje, comecei a gravar, então, saí de casa, na minha cidade natal, fui, fui conseguir gravar o primeiro vídeo, galera, já tinha rodado mais de 100 quilômetros, aí vocês param pra pensar, o custo, a dificuldade, o risco, e a gente tá sempre aí na estrada, né, correndo esse risco, pra trazer um conteúdo maneiro pra vocês, conteúdo de qualidade, e vamos lá, a gente tá gravando em um bar, né, parecia que, que eram, três bares, porque, ó, são separados, ou poderia ser um inferninho aqui, né, também, será que é, engraçado que o negócio dá passagem de um lugar pro outro, né, tá tudo interligado, Tinha uns bares desses na época passada, que era uma coisa assim, já bem, bem planejada, né, lugar o pessoal usava pra fazer jogo, jogo de ronda, esplandir, 21, né, um monte de jogos, então, o que que eles faziam? Tinha duas, três saídas, quando o cerco fechava, ele fugia por essas saídas, aqui, a formiga, tá fazendo a escavação, daqui a pouco isso começa a rachar tudinho, olha isso aqui, gente, como que eu não tô exagerando? Se uma lasca dessa cair na cabeça, já era, é game ouro, então eu vou passar rápido, passar rápido, aqui tinha uma passagem pra lá também, tá vendo, foi fechada, foi por cima só pra vocês, aqui já estamos fazendo um parque, um cômodo, e essa construção aqui tá totalmente condenada, ela não tem jeito de recuperação, porque já tá tudo rachando, né, o risco aqui de, isso aqui desabar é muito grande, e hoje já tá muito longe de casa, e foi o que eu falei pra vocês, eu tô tão longe de casa, que eu não sei nem aonde eu estou, eu só sei de uma coisa, daqui até Santa Maria Madalena, falta 65 quilômetros, então, você que passou perto de mim, quase me bateu, então, somente isso que eu sei, eu posso até arriscar um polpite, que isso aqui talvez seja, uma caré, mas eu não queria arriscar, pra poder não errar, né, eu não cometer essa gafe aí, né, então eu prefiro ficar, assim, nessa ideia de não saber o que que é, o que é melhor, eu prefiro não passar uma informação errada, e vamos embora galera, que show, vídeo aqui desse bar, bar paquera, tá bem detonado, aqui ó, vou ler pra vocês ó, outra passagem, aqui ó, uma passagem aqui, e aqui tem outra passagem, tá, sendo aqui ó, do outro lado, tá vendo, então, tinha diversos, muitas passagens, então, era esconderijo também ó, aqui foi, foi o pessoal que abriu, os cracudos que abriram, os cracudos que abriram, pra poder, passar pro outro lado, vamos que vamos galera, gravamos mais um conteúdo top, pra vocês, gravamos esse bar, aqui ó, e é isso aí galera, um forte abraço, e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, e a galera que é nova aí no canal, galera, vai dando uma aventurada aí, vai dar uma, uma navegada boa no canal, que tem um conteúdo top, que a gente tem postado, diariamente, ali tem outras construções, mas, parece que tem alguém habitando ali, que tá com a luz acesa, é uma casa igual essa aqui, mas você vê que tem até luz acesa, e é isso aí galera, um forte abraço, você que chegou até o final desse vídeo, um agradecimento especial, fiquem todos com Deus.